Muito bem, a questão aqui de química, questão 20. A produção do aço ocorre nas usinas siderúrgicas, hein? Mas tem que completar aqui as lacunas com as palavras aqui, ó. E tem como principais matérias-primas minérios de 1 e 3. Bom, essa daqui, né, não sei se a experiência de vocês, a história de vida de cada um, mas eu fiz engenharia dos materiais e essa daqui eu me lembro muito bem. Não dá para ignorar o fato de eu ter visto isso bastante, tá? Então, mas aqui, ó, a produção do aço, o aço é o quê? É ferro-carbono, basicamente. Então, o carbono vem do carvão, né? E o ferro vem do minério de ferro. E essa produção é feita em alto forno, altos fornos, né? Então, ó, alternativa correta aqui, letra A. Minério de ferro, certo? Em siderúrgicas, em altos fornos, ferro e carvão. São as principais matérias-primas, ferro e carvão. Então, essa daqui, sem muitas delongas, né? Realmente, essa daqui, você teria que ter estudado aí o processo de fabricação do aço, né? Pode ser considerado aqui como uma questão de, de repente, geografia, né? Que é a produção de aço, é a produção econômica, né? É a produção de aço e tal. Minérios do Brasil, essas coisas. Ou química, né? Que é uma reação química aqui. Mas tranquilo. Essa daí, não vou explicar muito, porque eu também, né? Apesar de ter feito engenharia, faz muito tempo que eu não atuo nessa área. Vamos para a próxima. Olha aí, questão 21. Hidrocarbonetos podem ser usados como combustível. Por exemplo, o gás But-1-eno. A senhora é a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilograma de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 quilogramas desse combustível. E aqui, você tem as massas molares, tá? Então, primeiro, você tem que saber a estrutura aqui do But-1-eno, né? É um hidrocarboneto. Ele tem uma ligação dupla, né? A gente sabe disso por causa do sufixo aqui, ó. Eno. Eno. Se fosse ano, ligações simples. Eno, ligação tripla. E aqui, Eno, ligação dupla. Então, vamos colocar aqui a fórmula molecular aqui do But-1-eno. Lembrando que But, você tem lá, met, met, nosso prefixo aqui, ó. Que diz as quantidades de carbono na cadeia, ó. Met, et, but. Então, But são três carbonos na cadeia, tá? Então, But-1-eno significa que nós temos uma ligação dupla no carbono aqui, ó. No primeiro carbono, tá? São três carbonos. Então, tá aqui, ó. Aí, você sabe que tem hidrogênio, né? Aqui, ó. CH3. Aqui tem uma, duas, três. Falta um hidrogênio, né? Pra completar aqui o octeto aqui, as quatro ligações. E aqui, uma, duas, mais dois hidrogênios. Então, essa é a fórmula do But-1-eno. Tá aqui. Vamos lá. Pra, 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 pra gente fazer essa reação, vamos colocar agora o seguinte, ó. São três carbonos, certo? Então, é C3. C3. E quantos hidrogênios? Dois, três, são seis hidrogênios. Então, tá aqui, ó. Fórmula molecular C3H6. E vamos ver qual é a massa necessária de oxigênio para queimar isso daí, ó. Então, vamos ter aqui o O2, que é oxigênio, tá? E aí, vai resultar em... Combustão é completa, é gás carbônico e água, né? Então, ó. É CO2. CO2 mais água, tá? É o produto de qualquer combustão aí. Só 2 mais água. Então, vamos ver aqui, ó. Balancear a cadeia, né? Como é que balanceia a cadeia, ó. Você tem aqui um carbono, tá? Mas aqui, desse lado, são 13. Então, você tem que colocar aqui, ó. 3 carbonos. E agora é o seguinte, você tem aqui 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Aqui só tem 2. Então, você vai ter que multiplicar aqui por 3 também. Certo? Agora, você está com 3 oxigênios. Com mais 6. São 3. 3 aqui. Mais 6. São 9. 9 oxigênios. Certo? De novo, ó. 3 vezes 2, 6. Então, já tem aqui, ó. 6 hidrogênios. E H2O, né? 1 oxigênio aqui. Então, são 3 oxigênios. E aqui só são 6. Então, aqui nós teremos... Vamos colocar o número quebrado aqui, tá? Que são 9. Mas aqui, ó. Cada molécula de oxigênio tem 2. 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Que são... É... 4,5 vezes 2, tá? Então, aqui vamos colocar 9 na metade. Tá? 9,5. Bom, balanceamos. Agora, o seguinte, ó. Você sabe que aqui... Quantos cadê? Combustão completa de 5,6 quilogramas. Então, aqui você tem 5,6 quilogramas de butano. Aliás, butano, né? But 1 ano. E precisa saber quantos quilos aqui de oxigênio. Vamos chamar de X. E no final, você vai ter quanto? É combustão completa, né? Combustão completa. Vamos colocar aqui uma setinha. No final, você vai ter aqui, ó. Essa massa aqui, ó. Então, vamos lá. Tem as massas molares aqui. Você tem o seguinte. É, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer as massas moleculares aqui primeiro. Tá? Então, essa molécula aqui, ó. Um molde. Isso aqui vai ter o quê? 3 vezes 12, né? Mais 6. Então, 3 vezes 12. Deixa eu apagar isso aqui e fazer diferente aqui, ó. Tá? Fazer diferente. Vamos lá. Já balanceamos. Então, a massa disso aqui, a massa molecular, né? Então, foram 3 vezes o carbono. O carbono é 12. Então, 3 vezes 12 vai dar quanto? 3 vezes 12, 36. Com mais 6, 42 gramas, tá? Por mol. Gramas por mol. Não pode esquecer isso aí, que tá? Com gramas por mol. Vamos lá. 40 aí. 40 aí. Quanto que eu falei? São 36 mais 6, 40 aí. 42. 42 gramas por mol, tá? E aqui nós teremos o quê? 2 vezes 16, vai dar 32. 32 dividido por 2, dá 16. 16 vezes 9. Vamos fazer aqui, ó. 9 vezes 16. Tem a massa molecular, tá? 9 vezes 16 vai dar 54. Vai o 5, 9 dá 14. 144 aqui, ó. 144 gramas de oxigênio. Isso aí vai produzir o quê? Vamos ver aqui do outro lado, ó. 3, aqui a massa disso aqui é CO2. CO2 é o seguinte. Nós temos aqui 16 mais 12, 38. Aliás, 28, né? É 16, não. Aqui é 16 mais 16, 32. 32 mais 12, 44. 44, 44 vezes 3, vou fazer aqui, ó. 44 vezes 3, vai dar 12, vai 1. 12 com mais 1, 13, 132. 132 é o produto aqui, ó. Gramas, tá? Gramas por mol. Bom, e aqui nós temos o quê? É, 3 vezes a massa da água aqui. A massa molecular da água é 16 mais 2, vai dar 18. 3 vezes 18. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 18. 3 vezes 18, vai dar 24, vai 2. 3, 5, 54. 54 gramas. Certo? Beleza? Tá balanceado. Vamos ver aqui, ó. 42 mais 144 dá quanto? 186. Vamos ver aqui? 186. Tá certinho. O balanceamento deu certinho. Beleza? Agora, vamos ver aqui quanto de oxigênio que precisamos para queimar essa quantidade aí de carbono, tá? Você percebeu que, ó, tem uma proporção aqui, não tem? Você pode deixar, não precisa transformar a unidade não, porque aqui é a proporção fixa, tá? Para cada 42 gramas de carbono, eu preciso de 144 gramas de oxigênio. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar as unidades de lado, porque elas vão se cancelar, se anular, né? Vamos escrever a proporção, ó. 42 está para 144, assim como 5,6 vai estar para x. Então, nós temos aqui 42x, que é igual a 144 vezes 5,6. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui, que tem muita coisa aqui. Pronto, vou fazer o cálculo aqui em cima aqui. Prontinho, bastante espaço aqui, para não ficar muito bagunçado, né? Apesar de estar um pouco bagunçado, vamos fazer a conta aqui, ó. 5,6 vezes 144. Quanto vai dar isso aqui? 6 vezes 4, 24, vai 2. 24 mais 2, 26, vai 2. 6 mais 2, 8. Aqui embaixo, 20 vai 2. 20 mais 2, 22 vai 2. 5 mais 2, 7. Somou, somou tudo aqui. 4, 6, 10 vai 1. 8.064. Então, você tem aqui 42x, que é igual a 8.064. Ou seja, o x vai ser igual a... Você está multiplicando, vai passar dividindo aqui o 8.064. Dividido por 42. Vamos fazer essa divisão aqui em cima, ó. 8.064. Aqui é o zero. Dividido por 42. Ora, 80 por 42 dá uma vez só. Uma vez 42, 42. Para 80, falta 38. 38 baixou 6. 386 para 42. Vamos ver aqui quanto que dá isso daí. Eu acho que dá aqui, ó. 34 vezes 7. Vamos ver? 7 vezes? Vamos ver aqui, ó. 7 vezes 42. Vamos ver mais ou menos aqui. 14 vai 1. 28, 29. Olha aí. Dá bastante. Então, dá mais, hein? 8 vezes. 8 vezes. Acho que é o máximo aqui. Vamos somar mais uma vez aqui para ver se é 8 vezes. 6. 3 vai 1. Aqui vai dar 336. Será que cabe mais uma vez aqui? Vamos ver aqui, ó. 8, 7, 3. Olha aí. Então, aqui 7, 8, 9 vezes. Então, cabe 9 vezes aqui. Deu 378. 378 para 386. Falta aqui 2. 2 com mais 6, 8. A diferença aqui, ó. 8. Certo? 8 a diferença. Baixou 4, 84. Para 42, ficou fácil. É 2 vezes. Para 84, nada. Então, aqui, meu. O x é igual a 192. Bom, o seguinte, ó. Então, aqui realmente temos que levar em consideração a vírgula, tá? Não dá para fazer como eu imaginei, não. Tem que levar em consideração a vírgula aí. Aí, você poderia fazer duas coisas. Ou você transforma isso aqui em quilo, né? Ou você transforma isso aqui em gramas. Vamos fazer o contrário. Então, vamos transformar isso aqui em gramas, ó. 5,6 quilos em gramas vai ficar, o quê? Vezes 1.000. Ou seja, 5.600. Tá? Então, aqui seria 5.600. Beleza? Então, no resultado da nossa conta aqui, ó. Tem que adicionar o quê? Mais dois zerinhos. Dois zerinhos que esses aqui, ó. Dois zerinhos aqui. Quando multiplicou, aqui teria o quê? Dois zerinhos a mais. Tá? Aqui em cima, então, mais dois zerinhos. E aqui na resposta, mais dois zerinhos. Isso aqui seria gramas, tá? Para transformar em quilo, basta dividir por mil. Ou seja, a vírgula vai deslocar três casas. 19,2 quilogramas. Alternativa aí, ó. Letra A. Só um detalhe importante, ó. Que dava para ter matado já de cara. Se você soubesse o quê? A fórmula do buteno. É, do but 1eno, tá? Com a fórmula, você já matava, ó. Porque só tem uma. Ah, não. Tem mais outra aqui. Desculpa. Aí, não. Realmente, você tinha que calcular a massa também. Mas é isso, ó. Ficava bem mais fácil, né? Só ia sobrar duas alternativas aqui, ó. Essa e essa, né? Já quebrava um galho. Bom, vamos fazer mais algumas aí. Espero que você esteja entendendo aí a resolução. E vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau. Tchau.